Essa profecia é de arrepiar. Prestem atenção no que o Papa São João Paulo II disse. Mauro Longui é um respeitado membro do clero e era um amigo íntimo de São João Paulo II. Ele costumava acompanhar o Papa em viagens e durante suas férias em Abruzzo, na Itália, o Papa estava fazendo uma caminhada. Foi em um desses momentos, desses passeios pelas montanhas, que ele teve a visão que eu vou relatar aqui para vocês. Hordas de muçulmanos vão invadir e arruinar a Europa. Lembre aos que você encontrar na igreja do terceiro milênio. Vejo a igreja afligida por uma praga mortal. Mais dolorosa que a deste milênio se chama islamismo. Invadirão a Europa. Viordas marcharem do ocidente ao oriente. Invadirão a Europa. A Europa será arruinada. Uma sombra do que foi outrora. Como uma lembrança de família, Vocês, igreja do terceiro milênio, Tem o dever de conter esta invasão. Mas, não com armas. Elas não são suficientes. Antes, com a sua fé, Vivida integralmente. Essa profecia é de março de 1993. Há anos atrás, Quando a presença islâmica na Europa Era apenas social e numérica. Muito diferente, queridos irmãos, Do que é hoje. Agora, escutem isso Que foi dito por um líder Destes grupos. Prestem atenção no que ele vai dizer. O que ele vai dizer. Queridos irmãos, É realmente de arrepiar. Agora, prestem atenção. Quando que aconteceu A invasão a Israel? No dia 7 de outubro. E lembramos aqui Como na batalha de Lepanto, Os muçulmanos queriam invadir Roma. E tudo começou em Israel No dia 7 de outubro, Dia de Nossa Senhora do Rosário. Dia da batalha da vitória De Lepanto. É um sinal de Deus, Queridos irmãos. Que essa batalha que começou entre Israel e este outro grupo aí, É uma batalha muito forte. E ela só será vencida pelo poder da oração do Rosário. E isso aí, gente, não é algo simples que está acontecendo, não. Nós estamos tendo duas grandes guerras no mundo. E o presidente da Rússia acabou de assinar um documento gravíssimo. Se vocês pegarem os noticiários aí, vocês vão ver o que ele acabou de assinar. E mais uma vez eu reforço. O Padre Oliveira teve a visão que em outubro iria ser o começo das grandes tribulações no mundo. Nós estamos tendo duas guerras no mundo, gente, com grandes países. E a situação do lado lá de Israel e o outro lado palestino não é uma situação fácil, queridos irmãos. Tem muitas pessoas que vão minimizar situações. Porque não é sua família, não é seu parente. Não é uma bomba que está explodindo do lado da sua casa. Você não está tendo falta de água, passando fome. Você não está vivendo. Ali, gente, eles estão vivendo o inferno. É uma sensação horrível. Você não tem para onde ir, não tem a quem socorrer. A não ser Deus, clamando, pedindo a misericórdia de Deus mesmo sobre o mundo. Como Nossa Senhora em Fátima, ela cansou de pedir, de implorar. E agora ela vem em Medigore, vem através dos profetas, pedindo pela essa palavrinha, paz, paz, paz. Muitas pessoas não têm um nível de consciência de tais situações. Do que pode acarretar essas duas situações que estão acontecendo no mundo daqui para frente. Queridos irmãos, rezemos pelo nosso país, pelo Brasil. Não parem, não parem, não parem de clamar, de acreditar. E divulguem, seja para quem for, a oração do Santo Rosário. E como no final da profecia, o Papa São João Paulo II disse. Não combatam com armas, mas com a sua fé viva. Seja realmente um cristão de verdade, um católico de verdade. Faça chegar essa mensagem a todos. Eu peço a vocês que compartilhem. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. O que começou dia 7 de outubro em Israel é um sinal do que vem por aí. E como o Padre Oliveira e outros profetas viram daqui para frente, queridos irmãos. Vamos continuar de joelhos no chão e com um terço na mão para que esse inimigo ruim das trevas, vindo aí em multidão, em legiões, que quer atacar o nosso Brasil, o mundo inteiro, seja expulsado pela vitória do Imaculado Coração de Maria. E eu quero deixar aqui para vocês algo maravilhoso. A gente ama aquilo que a gente conhece. Vamos conhecer mais sobre Nossa Senhora. Vamos amá-la. Eu deixo aqui para vocês um curso sobre Nossa Senhora Mariologia. O link está na descrição dos comentários. Assim que você adquirir, você vai receber esse link no seu e-mail e você terá acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. E aí E aí E aí